Tudo, gente? Sim, sim, eu tô com a mesma brusa do vídeo anterior, tá ligado? Mas não liguem pra isso, eu tô com a mesma brusa porque eu estou gravando esse vídeo no mesmo dia, tá ligado? Ah, aliadson, você gravou um vídeo sobre a freira, tá ligado? Tô gravando uma gameplay sobre a freira, mas tá com a mesma brusa. É porque eu tô gravando o vídeo no mesmo dia, entendo, tá ligado? E do mesmo jeito, se eu usar a mesma brusa, não é eu que lavo a brusa, tá ligado? Não é eu que lavo a brusa, é minha mãe que lava. Então, bora ao foco, tá ligado? O foco aqui é total. Bora girar pro vídeo. Hoje, eu tive uma bela vontade de fazer fatos que vocês aí, fãs de The Vampire Diaries, não sabiam sobre a série. The Vampire Diaries é série sobre vampiros, tá ligado? Vocês vão saber, vocês vão lá, assistam a série que vocês vão saber que eu não vou dar spoiler, porque se eu começar a falar, eu vou começar a dar spoiler. O seguinte, é a história sobre Damon, Stefan e Helena. Esse trio de casais aí que vão se desenrolando, se tratando. Eu vou falar fatos aqui que vocês não sabiam sobre a série, tá ligado? Então, já vão deixando o like aí, já assistirem o novo canal. É isso, bora lá. Gente, bora pro primeiro fato. Vocês sabem daquela atriz que se consagrou um ídolo teen no filme High School Musical? Ou aquela atriz que era loira lá. Se você sabe, só de eu falar que ela é loira, você vai saber que ela era pra ser a atriz que seria interpretada pela Helena. Ela iria, quer dizer, ela iria interpretar a Helena na série. Tipo assim, ela ia ser a personagem Helena. Só que, por ruindas e vindas assim, eu acho que ela desistiu de ser a Helena. Fazer o papel de Helena na série. Outro fato aqui é que teve uma atriz que queria se fazer o papel de Helena. Só que, infelizmente, ela não conseguiu. Ela queria mesmo fazer o papel. Ela tava apaixonada pelo papel da Helena. Só que, infelizmente, ela não conseguiu fazer. O nome dela é Alexandra. Se eu não me engano, o nome dela é Alexandra. E ela, mesmo não tendo conseguido fazer o papel de Helena lá na série, ela conseguiu se consagrar com o papel de Tara. Eu acho que eu não me lembro muito porque eu tô na sétima temporada. Se a Tara fosse de outras temporadas só da oitava, aí eu vou conhecer essa atriz ainda. Mas eu acho que, se eu não me engano, eu acho que eu já sei quem é essa personagem. Bora pro próximo fato. A atriz que fazia o papel de Meredith e o ator que fazia o papel de Stefan, na verdade, na vida real, eles eram casados. Só que aí, pelo fato de ele ter se divorciado com ela, eu acho que ela só apareceu em três ou quatro episódios. Aí, depois disso, ela não apareceu mais. Próximo fato aqui é que alguns fãs sabem que, na verdade, a Helena no livro, que tem livro, a Helena nos livros, ela tem os olhos azuis e ela é bem loura. Bem loura, claramente loura. Se vocês pesquisarem ou forem atrás de comprar um livro do Diário de Vampiro, vocês vão ver que é bem diferente. A série é muito diferente do livro. Eu não sei qual foi o motivo, razão ou circunstâncias que eles foram lá e mudaram a Helena pra poder ser morena. Não ser loira, entendeu? Mas aí vocês veem aí. A atriz Nina que faz papel de Helena, ela quase não conseguiu o papel de Helena. Porque na hora dos testes que teve lá, ela passou mal aí. Quase que ela não conseguiu ser a Helena. Mas graças a Deus, ela conseguiu se consagrar e ser a Helena lá. Conseguiu pegar o papel da Helena e conseguiu chegar em frente e ser essa bela atriz que ela é até hoje, tá ligado? Mesmo eu só tendo visto ela fazendo o papel de Helena. Mas mesmo assim, eu acho que ela é uma ótima atriz. E qualquer um fã da série, ou mesmo não sendo fã da série, só ver assim, de banda, vai saber que ela é uma ótima atriz. Durante a segunda temporada, nos títulos lá, não me engano se foi no título ou se foi mesmo no banner, na imagem da segunda temporada da série The Vampire Diaries. Tinha um número lá que você discava, que um fã discava e ligava. E diretamente a linha de chamada ia pro cara que faz papel de Damon e o disque que faz papel de Stefan. Aí lá eles conversavam com os fãs. Eu acho que, não me engano, não sei se eles conversavam ou se a chamada era regravada. Eles só falavam alguma coisa e pá, entendeu? Vamos pro próximo fato. O ator Paul Wesley, que fez o papel de Stefan, quase foi o Damon. É sempre assim, nesses trabalhos de, tipo assim, dentro de trabalhos de teatro, de ser ator, atriz. Isso sempre acontece entre os atores, entre essa série, entre qualquer outra série, isso sempre acontece. E o Paul, ele ia ser o Damon porque ele se via. Ele via, ele fazendo um papel macabro, um papel, tipo assim, tipo o Damon. O Damon nasceu, pra quem não sabe, o Damon é... Ele mata, ele não quer nem saber, ele mata e acabou. Não sente rança e nada. Não sente, quer dizer, não sente pena e nada, entendeu? Ele mata e acabou. É como se ele estivesse comendo alguma coisa, comida, tranquilo, bebendo uma água. É normal pra ele, ele não sente nada. E o Paul queria fazer esse papel de Damon, só que infelizmente ele não conseguiu. Mas ele conseguiu fazer o papel de Stefan. E até hoje os fãs adoram ele, adoram ele pelo fato de ele ter feito esse papel, entendeu? Pronto, agora veio na parte que eu queria. Jeremy, o meu personagem favorito da série. Tipo, Jeremy, que é irmão mais novo da Helena, na verdade, na vida real, ele é seis meses mais velho do que ela na série, entendeu? Na série não, na vida real, na série, ele é mais novo do que a Helena. Ele é dois anos mais novo do que a Helena. E na vida real, ele é seis meses mais novo do que a Nina, na vida real. Eu digo isso na vida real, entendeu, gente? Bora pro próximo fato, que eu acho que é o último fato desse vídeo. Gente, todos os títulos dos últimos episódios da série Ares Vampiros é nome de músicas. Vocês podem chegar lá nos últimos títulos e pesquisarem esses nomes que vocês vão ver músicas, entendeu? Vocês vão ver títulos de nome de músicas que são ótimas, pelo vídeo são ótimas. Porque pelo vídeo que eu vi sobre isso, que me deu a ideia de gravar esse vídeo, os vídeos são ótimos, entendeu? Gente, então é isso. Esse foi o vídeo. Os créditos desse vídeo vão pro canal Mystic Falls. Eu vou deixar o link desse canal Mystic Falls aqui no link da descrição pra vocês se inscreverem no canal dele. É isso. Deixem o like no canal, se inscrevam aqui pra poder deixar esse vídeo aqui bem extremo. Ever fucking break to funny lady. É isso aí, gente. Esse foi o vídeo. Deixem o like. Se inscrevam no canal. Compartilhem esse vídeo pra todos os seus amigos. Valeu, gente. Um abraço do mano de Edson aqui. Eu amo vocês. É isso. Valeu. Ever. Ever. Ever.